Oi, crianças, tudo bem, meus amores? Hoje a tia já pede para você abrir o seu livro nas páginas 33 e 34 para mais uma aula. E enquanto vocês preparam, observe como a tia vai se expressar agora. Eu quero que você fique atento. Vejam, hoje é quarta-feira, ontem foi que dia? Terça. Olha só, ontem fui à igreja adorar ao Senhor. Olha o que a tia disse, ontem, quer dizer que ontem eu fui ao culto adorar quem? O Senhor, fazer o que? Adorações a Ele. Vejam que a tia usou o quê? Vamos lá para a tia. A tia usou uma o quê? Uma expressão marcando o tempo. Agora, vejam aí no conteúdo de vocês, diz assim. Marcadores da passagem no tempo, no relato pessoal. Lembram que na aula de segunda-feira, a tia trouxe aqui um relato pessoal da tia Elaine, para complementar o conteúdo de vocês, lembram? Sim, legal. E aí então, a tia Elaine começou a falar como? Quando eu era criança, da mesma forma que a escritora também iniciou o texto, falando do texto. Quando você vai relatar algo, você usa essas expressões que a tia trouxe até aqui, olha só. Eu tenho aqui, hoje, amanhã, ontem, antes, depois, seguida, não são essas palavras e outras mais, imediatamente. Então, existem várias palavras que marcam o quê? O tempo. E olha este exemplo. De manhã, eu fui à escola. Vejam só. De manhã, eu fui aonde? A escola. Lembra que tem até aí no livrinho de vocês. Então, a tia vai falar aqui assim, vai ler esse pequeno trechozinho aqui que diz assim, essa pequena explicação. Os fatos narrados nos relatos de experiência, deixa eu sair aqui um pouquinho. De experiência, olha, te afasto, só para você poder visualizar bem. Olha só. Acontece durante, olha, os fatos narrados nos relatos de experiência pessoal, acontecem durante um certo período. Para marcar a passagem do tempo, quem faz o relato utiliza algumas expressões, como essas que a tia colocou aqui, certo? E então, as expressões, elas marcam passagem do tempo, fazem o texto avançar até o final da história. Vamos lá. As histórias que vocês fazem à leitura dos livros. Era uma vez, uma princesa encantada, olha só. Era uma vez. Então, a tia já iniciou com essas expressões. Agora, já pensou se eu pego, não falo aqui, essa expressão aqui correta. De manhã. Fui à escola. Está completa? Não está. Então, qual é a passagem de tempo que identifica? É de manhã. É esta aqui que identifica a passagem de tempo, que são os marcadores de tempo. De manhã, eu fui à escola, certo? E nós temos aí uma atividade na página 33 e 34. E vamos fazer ela agora, tá? Olha só. Diz assim, contorne o marcador de tempo destas frases. A Suzy é minha. Vamos lá. Nós temos dois exemplos aí. Vejam. Quais são os dois exemplos? Eu quero que você faça corretamente a leitura para você identificar. Uma vez que a tia já explicou aqui, tá? Vejam só. E esse porão virou depois do escritório do meu pai. E esse porão virou depois do escritório... Nessa frase da letra A. E esse porão virou depois do quê? Escritório do meu pai. Vejam que nele nós temos aí nesta frase o marcador de tempo. Qual que é a palavra que vai identificar esse tempo? Veja que a tia colocou aqui algumas. Então, você irá circular no livro de vocês o que é a palavra depois. Não está aqui a questão nativa. Às vezes você vai contornar desta forma. Depois. Tudo ok? Vamos para a letra B. Na letra B diz assim. Depois de um tempo, olha só, depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Então, na letra B, qual é a passagem de tempo? Qual é esse marcador de tempo que você encontra aí na letra B? Nós encontramos qual? Depois de um tempo. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da minha casa. Então, essa aí foi a letra B da primeira questão. Na segunda, diz assim. Contorne as palavras que marcam quando Blandina e a irmã ganharam uma casa de boneca. Olha aí. Vamos ler aqui a frase. O trechozinho embaixo. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzy morarem e serem felizes. Qual é? Olha aí. Qual é essa passagem de tempo? Qual é? Vamos encontrar aí nesta frase. Qual desta que vai identificar o quê? Vai identificar que marcou esse tempo. Vamos lá? Em um Natal, seria em um Natal, e minha irmã? Minha irmã não é passagem de tempo, não é o quê? Um marcador de tempo. Então, em um Natal, você vai contornar, em um Natal, vai fazer o contorno desta primeira frase, em um Natal, desta primeira parte do texto, do trecho. Em um Natal, certo? E vamos para onde agora? Para a terceira questão. Terceira questão da página 34. Diz assim, nós temos aí uma tira. Uma tira do Armandinho. Vamos observar. Ontem, você passou o dia brincando comigo. Mesmo tendo muita coisa para fazer. Vejam que na tirinha do Armandinho, nós temos aí uma criança, ele, e temos quem? Um senhor nas pernas, percebe-se que é quem o pai. Então, reconheço isso e quero retribuir a gentileza. Que bom! Hoje, vou passar o dia brincando com o senhor. Vejam só. Agora, contorne os marcadores de tempo na tira. Você vai o quê? Contornar. Muito bem! Você marcou qual? Você conseguiu contornar qual foi as duas palavras? Nós temos aí ontem, que marca. E hoje, certinho, você conseguiu contornar e acertou. Agora, a quarta questão. Escolha o marcador de tempo que pode ser usado na lacuna destas frases. Nós temos aí duas, nós temos aí quatro frases, né? E você, logo após, tem assim no cantinho, bem na parte inferior embaixo, diz o quê? Nós temos as opções. Quais as duas expressões você usará para complementar o quê? A frase. Vamos lá. Quando narradora era criança. Qual é que você vai colocar aí? Você vai colocar todos os dias ou ontem? Será ontem a narradora era criança? Pensa bem. Letra B. Olha só. A Tátia não concluiu. Ah, quando a narradora era criança, fazia comidinhas em fogão de tijolos. Terminei agora. Agora, letra B. Nós temos aí uma lacuna e diz assim. A narradora e sua irmã ganharam uma casa de bonecas. Quais são as duas expressões que nós temos? Amanhã de manhã, um certo dia. Será que seria amanhã de manhã? Pensa? Olha só. Olha só, cuidado. Letra C. A casa da Suzy foi parar no porão da casa. O que completaria ela? Depois de um tempo ou todas as tardes? Letra D. Nós temos uma lacuna e vem assim. Uma menina que tinha uma boneca chamada Suzy. E aí? Qual é que você usará ela aqui para completar? Preste atenção. Responda aí que a tia vai corrigir aqui. Eu quero ver se você acertou. E aí? Conseguiram acertar? Vamos conferir aqui no quadro? Mas a tia vai chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Olha só. Aqui estão as frases que vai completar as lacunas. Vejam que a letra A não iniciou com letra maiúscula. Apenas a letra D e a letra... Aliás, apenas a D e a B. Vejam só. Não tem o ponto final. Não tem também... É aqui o início da letra maiúscula. Sabe por quê? Porque uma atividade para completar significa que a questão já iniciou a sua atividade já com o início. A letra B e a letra D não. Elas o quê? Iniciam a frase. Vamos ver aqui. Quando a narradora inicia aí. Quando a narradora... Vejam que já iniciou com a letra maiúscula. Então, a tia apenas completou. Quando a narradora era criança, todos os dias fazia comidinhas em fogão de tijolos. Ponto final da frase aqui do livro de vocês. Por isso. Agora a letra B inicia. A letra C significa que ela já iniciou. Você completou. Você não precisou iniciar. Porque no livro já iniciou assim. A casa da Suzy foi para... Foi para onde? No porão da casa, depois de um tempo. Olha só. A letra D inicia. Era uma vez uma menina que tinha uma boneca chamada Suzy. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa atividade. A tia quis chamar a atenção para que você... Olha lá. A tia iniciou com letra minúscula. Não. A tia não inicia. A tia está o quê? Completando as lacunas. Tudo ok? Então, esta era a nossa atividade, tá? Que a tia trouxe. E para casa vai ficar essas duas páginas. 26 e 27. Nós estamos na 34, sim. Mas lembra que lá atrás nós deixamos duas páginas em abertas? Pois então, este conteúdo não continua mais à frente. Já vai ser um novo conteúdo sinônimos na próxima aula. Então, lembra lá do texto da Onça e o Bode? Pois então, nós fizemos a página 25 e ficou pendente a página 20, as páginas 26 e 27. Vocês vão fazer essas duas páginas e estamos o quê? Tudo ok, porque a página 33 e a página 34 nós respondemos aqui na aula. Então, até a nossa próxima aula e antes eu quero terminar perguntando como vocês estão nas palavras do seu letrado. Estão conseguindo estudar? Estão acertando todas as palavras? Olha, a tia quer ver. O Davi Luiz, sabe como é que o Davi Luiz fez? Ele fez as que, copiou no caderno as palavras e em seguida, no caderno mesmo, eu achei interessante como que o Davi Luiz fez. O Davi Luiz colocou, por exemplo, a palavra pescoço, ele escreveu pescoço e depois escreveu, ó, pescoço, entendeu? Então, eu achei interessante, porque ele escreveu as palavras e à frente das palavras ele colocou separando as sílabas, colocando apenas a letra para estudar. Foi a forma que ele encontrou para estudar e conseguir acertar todas. Então, a tia fica por aqui e ainda tem mais. Já ia esquecendo. Sexta-feira nós temos a nossa live. Sexta-feira nós tivemos a nossa live sobre o quê? Quem lembra sobre o dia do folclore? Muito bem. E na sexta-feira eu e a tia Daniele contamos com a presença de todos vocês. E será, ó, o nosso tema da live será o quê? Sobre os clássicos. Vocês podem estar no dia da live fantasiados de princesas, de príncipes, ou você pode escolher o personagem que você tem interesse e você tem em casa disponível a roupa, tá? Então, até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos nós. Obrigado.